A CIDADE NO BRASIL Hoje estive conversando com meu coração Perguntei aí o porquê de tanta dor Perguntei aí o porquê de tanta dor Que nem então me fez conter Que às vezes sofre assim e ele estourou E o coração é quem suporta as emoções E o coração é quem guarda as emoções Eu preciso dar um jeito de controlar as minhas emoções Eu preciso dar um jeito de controlar meus sentimentos Meu coração, meu coração, sou eu E falando com meu coração Ele respondeu E as vezes a tristeza São problemas maus e zumbios E que a gente só sofre E que só vi em mim Porque na maioria das vezes Não damos atenção ao coração Que o coração sofre Meu coração chora de dor O meu coração, meu coração, sou eu Se eu controlar as minhas emoções Se eu controlar as emoções Se eu controlar as emoções Se eu controlar as minhas emoções Meu coração, meu coração, sou eu Meu coração, sou eu Meu coração, o meu pobre coração, sou eu Meu coração, sou eu Meu coração, sou eu Meu coração, sou eu Meu coração, sou eu